Olá, obrigada Bárbara. Boa apresentação de vocês, acho que deu para ter uma ideia bem bacana do curso, das viagens e o que vocês fazem. Acho que é bom o pessoal de fora saber, né? E agora a gente vai apresentar um pouquinho do Museu de Geossciências da USP. É um espaço de cultura e extensão do Instituto de Geossciências. Olá, meu nome é Miriam, eu sou a chefe técnica do museu e eu e o Ideval, que é o nosso geólogo e também trabalha com o setor educativo do museu, nós vamos apresentar o museu um pouquinho para vocês. Qual é a importância de vocês conhecerem o museu? O museu, como eu disse, é um órgão de cultura e extensão muito importante e ele faz, muitas vezes, a interface entre a produção científica do Instituto e a comunidade. E a ligeia é um elemento importante nesse processo, porque os alunos, eles vão, através do museu, se preparar para o que eles precisam lá fora. Então, como é um curso de licenciatura, muitos vão dar aula, muitos vão fazer atividades educativas em outros lugares não formais, fora da sala de aula. E o museu é um espaço importante e que propicia essa vivência pré-mercado de trabalho para os estudantes da ligeia. Então, o Ideval vai apresentar para vocês o museu. A gente optou por uma apresentação mais rápida do museu para a gente poder bater um papo depois, porque eu acho que o bate-papo é onde a gente tira as dúvidas, é onde a gente fala realmente o que precisa. Se alguém quiser ver, rever mais uma cena, o Ideval põe de novo, mas, a princípio, a nossa ideia aqui é o bate-papo. Então, sejam bem-vindos. Ide, segue com você. Pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês de novo. O curso do Ligé, para mim, é uma peça importante, realmente, porque, no final das contas, é o que traz essa oportunidade da licenciatura em educação e geossciência. Eu sou geólogo de formação, eu fiz o curso de geologia. E, no meu curso, eu acabei trabalhando no Museu de Geossciências de várias maneiras. E uma delas foi, justamente, atendendo escola, agendamento de escola. O museu tem esse serviço já há um tempo. E, obviamente, quando eu era estudante, isso ocorreu de forma voluntária, através de bolsas. Mas, a partir daí, eu voltei em 2004 como funcionário do museu, sendo eu, agora, geólogo, e eu coordeno o setor educativo. Então, uma das partes mais importantes do museu é justamente ele. Eu estou aqui procurando a apresentação, só um minutinho. Eu vou apresentar para vocês o museu. Na verdade, eu conversei com a Miriam, mas a gente queria muito ela bater papo com vocês. Se alguns alunos quiserem continuar e falar da experiência, porque, afinal de contas, alguns deles também já trabalharam com a gente dentro do Museu de Geossciências. E são experiências muito boas, que nós já tivemos, em termos de divulgação científica. E aí, a gente tem essa oportunidade de apresentar para vocês. Tá bom? O museu tem uma coleção de minerais e rochas. Daqui a pouco, eu procuro aqui a apresentação. Tem uma apresentação, tem uma quantidade de acedos, são mais de 5 mil amostras expostas. Temos uma boa reserva técnica também. E a gente apresenta nesse museu o que é importante, tanto no curso de graduação quanto na divulgação de geossciência. Ele começou como curso no Museu de Mineralogia e Petrologia, mas hoje ele oferece uma série de outras espécies de apresentação. Temos fósseis, nossa coleção de meteoritos e algumas coisas relacionadas a isso. Então, esse é o nosso museu. O museu começou em 1934, essa última reforma foi em 99, eu entrei em 2004, e, a partir daí, as coisas foram crescendo no sentido de atividade educativa. Por isso, foi importante o curso do Ligéia, porque, na verdade, Ligéia tem muito a ver com essa questão da divulgação científica. São mais de 12 mil alunos que visitam o nosso museu. A gente tem aí uma gama enorme de público, de agendamento, e, para esse público, a gente consegue mostrar o Museu de Geossciências de uma forma muito mais lúdica. e divulgativa, porque, afinal de contas, a gente acaba divulgando o Museu de Geossciências, as geossciências, na verdade. Não só a geologia, mas toda a parte relacionada à geofísica e coisas tomadas nesse sentido. Miriam, fala um pouquinho do acervo, do seu trabalho como chefe técnica do Museu de Geossciências, enquanto eu procuro aqui, que eu me perdi na apresentação aqui. Deixa eu achar aqui a apresentação. Então, eu entrei para trabalhar no Museu em 2004, exatamente por causa do curso da licenciatura. Minha contratação se deu só para apoiar o Ligéia. Então, para a gente ver como o Museu e o Ligéia são parceiros. E, desde então, nós tivemos estagiários bolsistas, que eram da licenciatura, que hoje estão na Sabesp, trabalhando com a parte de saneamento. Nós tivemos estagiários que estão na educação patrimonial, trabalhando com patrimônio geológico, que estão trabalhando com educação socioambiental. Tem gente que deu aula em ETEC, tem gente que está dando aula em outro estado. Então, as possibilidades são muitas. Quando o aluno da Ligéia passa pelo museu, a gente tem um acervo formado por minerais, rochas, fósseis, meteoritos, gemas. O aluno pode escolher. A gente tem especial, que eu acho que é o contato maior, tem disciplinas de desenho, em que a professora Cristina acompanha os alunos, e vocês desenvolvem desenhos utilizando as amostras do museu. Tem outras disciplinas que vocês utilizam, mas a que eu acho mais bacana é uma que chama Recursos Didáticos em Geosciências. Esse ano, em especial, por conta da pandemia, nós tivemos a sorte de ter mais alunos da Ligéia participando com o museu à distância. Mas, presencialmente, isso também ocorre. Eu acho que é a maior contribuição para ambos, para o museu e para o aluno. Nós já tivemos, por exemplo, recursos didáticos para crianças, casinhas geológicas. Nós já tivemos recursos didáticos para adolescentes, montagem de quebra-cabeça, associação de minerais e materiais do dia a dia. Então, dá para trabalhar uma gama de assuntos nos quais o aluno aprende, melhora o seu relacionamento com os materiais, e, ao mesmo tempo, divulga para os alunos que não têm conhecimento quase nenhum do que é Geosciências. Porque nós temos, eu acho que é uma defasagem no nosso currículo escolar. Os alunos sabem muito de biologia e pouco, pouco sobre o resto das ciências da Terra, as ciências naturais. Então, o que acontece? A maioria dos professores é biólogo e passa muito rápido por essa parte. Então, o museu é um lugar onde os alunos da Ligeia podem experimentar diferentes recursos, nem sempre muito rebuscados, porque os alunos buscam o básico, eles não têm quase conhecimento sobre Geosciências, principalmente os do Fundamental 1. Então, é um lugar onde os alunos da Ligeia podem deitar e rolar, inventando coisas diferentes e testando estratégias para aprender. Isso é muito legal. Aliás, o filme da apresentação do museu que eu vou apresentar agora foi uma aluna da Ligeia que fez, foi a Carla que fez com a gente. Nós temos um grupo de, logo da quarentena, a gente montou um grupo, que é o grupo Quarentena Educativo aqui do Museu de Geosciências, trabalha alguns estagiários, e a Carla fez esse vídeo que eu vou mostrar para vocês. eu vou apresentar agora o Museu de Geosciências. É um filminho sem som, na verdade, a gente vai só mostrar as partes do museu. Essa é a entrada. Eu vou parando e vou explicando para vocês. Essa é a entrada do museu. E aí nós temos, logo de cara, uma visão muito direta, é um espaço aberto, uma sala única, para quem não conhece o Museu de Geosciências, é uma oportunidade de conhecer esse espaço. Se você estudar no Instituto de Geosciências, esse espaço será seu. Ele é aberto para não só visitas, mas como estudo também, solicitando algumas amostras ou coisas relacionadas, sendo orientado por um professor, sem problema nenhum. A gente tem algumas réplicas. Essa réplica que está aqui voando é um heterossauro brasileiro. Ele está aqui suspenso, logo na entrada do Museu de Geosciências. E a réplica de dois crânios. Eles foram idealizados justamente para que as pessoas tivessem a oportunidade de esse, principalmente, que é o do Alossauro frágil, para que as pessoas tocassem, estivessem mais próximo, o crânio de um dinossauro do período geográfico, que é o mesmo que está no vão do Instituto. Quem está com a gente aí, desde o começo, os alunos fizeram uma entrevista bem na frente da réplica completa do Alossauro frágil, que está exposta aqui no vão do Instituto de Geosciências. E, Dê, só uma coisinha. Dá para você colocar em tela cheia para assumir a tela do Mi e do pessoal ali? Isso. Assim está bom? Vai ficar melhor. Isso. Legal. Ótimo. Perfeito. Então, esse é o espaço de entrada. Então, é a recepção. Tem uma lojinha muito bacana aqui também. E, como eu disse, é um local aberto para os alunos do curso do Instituto de Geosciências. Como é que funciona o museu? O museu é aberto ao público que nos visita, espontâneo, e nós temos agendamento escola. É o público maior. Então, as escolas agendam um horário, são divididos em quatro horários, esses quatro horários, eles são divididos de duas em duas horas, dois pela manhã, dois à tarde. E ele é assistido por alunos, tanto do curso de IGE, quanto do curso de Geologia, e alguns do curso de Geografia também. Tem um pessoal da Geofísica que entrou esse semestre, esse ano com a gente, que foi legal também. E é um trabalho até voluntário. Quando não se tem bolsa, você pode atuar nessa área atendendo escola. Além do treinamento, para ser um professor, você aqui também treina essa questão de falar em público, e de traduzir alguns conceitos que a geossciência traz, um pouco mais complexos, para a nossa linguagem do dia a dia. Então, é esse o nosso espaço. Vou fazer um tour bem devagarinho aqui, eu vou mostrar para vocês isso. Aqui eu tenho, logo na entrada, nós temos umas vitrines que ficam, essas vitrinas ficam coladas à parede. E ela faz o entorno todo do prédio, até o final aqui. Eu vou fazer um tour direto com eles aqui. Existe um critério de organização. Para se organizar uma coleção, é necessário que se tenha um critério. E, geralmente, é um critério adotado pela maioria dos museus, para que você não se perca. Se você tem uma coleção na sua casa, e você pode organizar da maneira como você achar melhor. Então, existem várias, várias, várias formas de organizar uma coleção. No caso das geossciências, por se tratar do planeta e de assuntos científicos, e a importância que traz, são elementos da crosta terrestre, de formação da própria crosta. São exemplares nessas paredes de minerais. Eu vou apresentar alguns deles agora para vocês. Só um minutinho, enquanto eu dou essa apresentação para vocês. Vai caminhar um pouco pelo museu. Então, nessa apresentação de minerais, um componente principal para a formação das rochas. Então, na história da Terra, 4,5 bilhões de anos. Formação da crosta. Os minerais se organizam, e essa organização é iônica. Então, os átomos vão se agrupando e formando os diversos minerais que nós conhecemos. E existe uma classificação para isso. Então, é um trabalho ininterrupto. A ciência continua produzindo muito. A gente ainda não identificou todos os minerais da crosta terrestre. Existem profissionais dentro do próprio instituto. O professor doutor Atencio, Daniel Atencio, ele trabalha com isso ainda. É uma das pessoas que têm essa autoridade em nomear minerais novos. A gente tem alguns exemplares aqui no museu. E esses exemplares, chegando até aqui, eles são apresentados na forma como nós vamos observar agora. Então, eu tenho aqui os elementos nativos, que é a vitrine 1, 2, 3. Então, eu tenho cobre, ouro, diamante, grafite. Cada uma das amostras possui uma etiqueta. E essa etiqueta traz as informações necessárias, o número do próprio acervo, a fórmula química, no caso, o nome, a fórmula química, no caso, dos minerais, e a pessoa que doou essa amostra. E de onde ela tirou. Então, as amostras não vêm para o museu de maneira aleatória, apenas pela beleza, mas sim também pelo local de onde foi retirado. Isso diz muito a respeito da amostra. E aí, eu tenho aqui algumas amostras muito importantes. Elementos nativos, como vocês sabem, o ouro, no caso, eu não tenho nenhum outro átomo se relacionando com eles. Então, eles estão aqui na forma que cabem, geralmente. Então, quando... Uma característica muito importante, a gente fala bem isso, as amostras que estão aqui, elas não foram lapidadas. No mínimo, elas foram limpas. Às vezes, com jato de ar ou água, dependendo da estrutura química do mineral. Então, quando você vê alguma coisa muito bem formada, é necessário que se saiba que os minerais, na sua formação, eles têm um sistema cristalino. E eles são capazes disso. Então, a gente tira essa responsabilidade de achar que o ser humano é capaz de fazer coisas bonitas. Não, a gente imita o que a natureza já traz para nós. Então, a gente tem aqui em cima, da vitrine, já organizado. Quais são? Então, como vocês podem ver, saindo dos elementos nativos, eu já entro nos sulfetos. Então, as fórmulas químicas já estão todas apresentadas. E se você quiser trabalhar com algum sulfeto específico, é no armário, na vitrine, perdão, 4, 5 e 6, que vocês vão encontrar. Então, caminhando nesse sentido, eu entro nos óxidos, que é a outra parte também, é a hematita, tem a magnetita, tem o psilomelano, outros minerais aqui. E a gente vai, a gente tem essa organização muito bem apresentada dentro do Museu de Geossínticos. Então, eu vou continuando aqui. E aí, eu faço um tour aqui pelo centro do museu. Deixa eu falar uma coisa legal aqui para você. Essa apresentação, essa exposição, a exposição que veio, a Miriam me corrija, isso foi em 2017, se não me engano, 18 e 17. Isso. Da Bacia do Araripe. Então, traz aí a apresentação de fósseis da Bacia do Araripe, são fósseis brasileiros. Eles foram apreendidos pela Polícia Federal, entregues aos estudos geossínticos para estudo. E uma parte desse acervo está exposto aqui no Museu de Geossínticos. É uma oportunidade única de ter em observação alguns fósseis dessa região, que é a região do Nordeste, onde existia um mar raso e cheio de animais, entre eles um pterossauro. Está aqui um desenho, uma animação de qual seria uma das espécies. Olhando para o mar, e esse mar aqui é o sertão nordestino hoje, isso por volta de 110 milhões de anos atrás, a gente tem uma mesa com alguns peixes, onde a gente pode tocar também. E a gente tem aqui, voltando só um pouquinho aqui, aqui a gente tem um pterossauro, esse do desenho, inteiro. Ele foi resgatado junto à Polícia Federal e a gente tem uma autorização da própria polícia para esse tipo de exposição. A gente sabe que pela legislação brasileira é proibido comercializar qualquer tipo de fóssil, inclusive os brasileiros, e caso isso ocorra, eles são apreendidos. E nesse caso, a gente tem que agradecer de ser entregue ao Museu de Geosciências, ao Instituto, perdão, que vai estudar através dos professores, no caso da professora Juliana e outros professores que vão atuar aí na identificação dos minerais no estudo. Eu queria só interromper um pouquinho e aproveitar e falar que essa também é uma das possibilidades de atuação dos alunos da licenciatura no museu, né? Essa exposição é um exemplo disso. Nós temos a oficina de réplicas, que é um laboratório onde se reproduzem réplicas de fósseis para comercialização, exatamente porque os fósseis não podem ser comercializados, então o IGC faz as réplicas para que os professores possam trabalhar com seus alunos sobre fósseis. E há muitos estudantes da LGEA que fazem os fósseis na oficina de réplicas e durante esse trabalho de exposição, montagem da exposição do Araripe, os estagiários foram muito importantes e muito atuantes. Então, é uma proposta de atividade também. Ou trabalhar na oficina de réplicas ou ajudar a gente na montagem de exposições como essa. E é uma oportunidade, como o Irival falou, de ter contato com os fósseis, de poder manusear um material que você normalmente não iria manusear, né? Porque aqueles que ele mostrou na mesa de toque são materiais do Araripe, muito sem identificação, que não tem, não podem ser utilizados para pesquisa científica, mas para o pessoal ter esse contato com a geossciência é bacana. Os estudantes podem ter contato com outro material, o material que está exposto nas vitrines, que é o material da coleção científica e que esse sim é raro e muito difícil de ser encontrado. Então, esse tipo de contato dos estudantes com os assuntos diversos é muito bacana. Então, uma possibilidade também de atuação dos estudantes da Ligéia no museu. Continua aí, Dê. Aí, eu continuo, né, com essa parte toda de mineralogia, cada vitrine com sua classificação até chegar numa classificação maior que são os silicatos. Aqui a outra apresentação, essa mesa com mais detalhes, foi o que a Miriam falou, infelizmente, a gente fala isso com muita tristeza, é um material que foi retirado aleatoriamente, sem nenhum cuidado de localização ou mesmo de descrição. Então, isso é feito por pessoas que realmente só queriam comercializar esse material e a gente coloca aqui para que você tenha a oportunidade de ter o material em mãos, mais perto, tudo, né? Isso o museu proporciona muito por conta, justamente, já que algumas amostras ficam preservadas atrás de vidros, né? Porque o manuseio também, isso pode danificar a amostra, nem todas são brutas, muitas são muito delicadas, né? A gente tem algumas aqui, uns boxes com algumas coisas importantes também, algumas amostras importantes, além das vitrines que a gente tem aqui. A gente apresenta também os minerais fluorescentes, né? Com lâmpada de luz negra, a gente passou por aqui, é um cubo escuro, onde a gente acende a luz negra, e aí a gente tem a calcita, algumas floritas que acendem com a ação da luz negra. De final, os silicatos ainda aqui, com esmeraldas, turmalinas, turmalina paraíba, pedras preciosas, os minerais tipo, né? Que eu passei para vocês, né? Que a gente sempre descobre alguns minerais assim. A gente tem recursos didáticos atuantes, como a mesa de areia, essa mesa está coberta aqui agora, são areias em três camadas, representando aí camadas diferenciadas pela idade geológica, onde a gente enterra os fósseis e as pessoas, as crianças e as pessoas têm a oportunidade de procurar. Então, é um espaço recreativo, onde a gente tem livros e desenhos para colorir. Aqui, a gente tem no interior do Museu de Geossciências a apresentação, porque a gente precisa saber que na bacia do Araripe não se compõe só de peixes, mas de insetos, aracnídeos, aí eu tenho as plantas e aí isso é bem representado aqui. Outra parte importante que deve se levar em consideração é justamente a busca da matéria-prima para a fabricação de bem industrial, uma atuação também importante na área ambiental, distração e controle quanto ao lixo reciclável, a economia da água e coisas desse tipo. O Ligéia também atua muito nessa questão social da busca da conscientização. E aí as rochas, a rocha ígnea, a rocha sedimentar e a rocha metamórtica, alguns exemplares aqui muito importantes, onde o aluno pode também com esses exemplares conhecer um pouco mais a respeito da crosta terrestre e dos minerais que compõem esses tipos de rocha. Nós temos o meteorito de Itapuranga com mais de 620 quilos, caiu, foi encontrado em 1977, recuperado aqui pelo Museu de Geosciências, estamos enfrentando um problema sério no Nordeste com uma chuva de meteoritos que caiu e as pessoas estão levando, tem um problema sério, aqui no museu a gente tem uma coleção muito significativa, digna de estudos, tem o pessoal estudando, tentando entender um pouco mais a respeito desse acervo porque existe uma importância muito grande em termos de conhecimento não só da formação do próprio planeta e da organização do universo. Aqui o museu mostra o Itapuranga, outra réplica de um fóssil ali no fundo e a gente tem o parafisólico e a gente tem aqui o final da nossa apresentação. Idê, pois não. Dá para voltar um pouquinho ali nos meteoritos rapidinho? Só um minutinho, peraí, deixa eu pôr de novo aqui. Aí, aqui. Na coleção você quer? Aqui? Isso, acho que está um pouco longe, mas tudo bem. É o único que eu tenho aqui, ele vai virar, isso. Tá. O museu, como o Idê falou, ele é historicamente ligado à mineralogia, porém, nos anos 80, ele passou a acompanhar a denominação do Instituto e virou de geossciências. Então, aí foram introduzidos novos tipos de acervo além de minerais e rochas. E, como a gente pode ver, o museu tem um layout voltado para a mineralogia. Em 2014, uma egressa da Ligéia, a Lúcia Chibata, ela fez um estudo fantástico sobre a exposição do museu. E ela apontou elementos que precisariam ser melhor comunicados às pessoas. Ela apontou que o museu era ótimo para pessoas especialistas no assunto, mas que o público leigo não tinha acesso. Então, essa foi a coleção pela qual a Lúcia começou a mexer. Então, essas plaquinhas pequenininhas que vocês estão vendo ali, não as pequenininhas, uma maior ali em cima. Uma maior, que estão aqui embaixo. Essa maior aqui, a azulzinha. Isso, tem várias, mas pelo vídeo não dá para ver. Isso foi consequência de um dos trabalhos da Lúcia e aí a gente passou a tentar comunicar melhor a nossa exposição. Ao longo da exposição, tem várias placas dessa de explicação maiores e com uma linguagem específica. E quem ajuda a gente a fazer isso são os alunos. Porque a nossa equipe é pequena, às vezes a gente, às vezes, quase sempre, a gente não dá conta e os alunos são extremamente importantes nesse processo. E trabalhar com essa tradução da linguagem científica para a linguagem da comunidade, ela faz o estudante elaborar muito melhor o conhecimento e se apoderar do conhecimento que ele tem em mãos. Às vezes, a gente acha que é uma bobagem. Ah, tá, fazer umas etiquetas do museu. Mas, para isso, você precisa conhecer o assunto a ponto de traduzi-lo em uma outra linguagem. Então, isso faz o aluno da Ligéia se apropriar do que ele sabe a ponto de conseguir explicar para pessoas que não são da área, né? Isso é muito importante. Só queria dar detalhe para isso, que são as possibilidades de atuação dos alunos dentro do museu. É isso. Agora a gente abre para algumas perguntas, se quiser comentar algum aluno que esteja aqui com a gente, tá aí a Bárbara, o Henrique. O que eu também queria falar, que eu falei ontem, não falei hoje, são as possibilidades de recursos, né, dentro do museu para o estudante. A gente tem uma bolsa PUB, que ela é uma bolsa de permanência estudantil, na verdade, são dez horas por semana que o aluno tem que atuar lá no museu e ele recebe um auxílio para isso. Então, nós precisamos muito desses estudantes. Aí a gente tem a bolsa do setor educativo, que é para fazer mediação dos grupos escolares e outros grupos. E o pessoal que está atualmente nessa bolsa está trabalhando com divulgação no Instagram do museu. Então, eles estão tendo super oportunidade de desenvolver conceitos também e formas de passar isso para o público, porque pela rede social eu acho até mais difícil. Cara a cara você consegue conversar com o visitante e ver o quanto ele sabe e o quanto ele não sabe. Mas pela rede social você tem que padronizar um conteúdo e mandar. Então, os alunos estão trabalhando nisso e é muito bacana. E tem também a oportunidade de bolsas para trabalhar diretamente com o acervo. também uma bolsa pública. E a gente tem uma outra modalidade de estágio que é o estágio pago pela USP. São o dobro de horas semanais, são 20 horas semanais. O valor da bolsa é um pouco maior e atualmente é para trabalhar com o programa giro cultural da Proreitoria de Cultura e Extensão. Que é um programa em que se visita alguns museus da USP durante um período de tempo curto, meia hora. E o aluno também faz essa ponte entre a escola e o giro cultural são só escolas e o museu e as geossciências. Então, para a permanência estudantil também o museu é um ambiente legal para os alunos atuarem. É isso. Alguém tem uma pergunta, alguma dúvida? Comentar alguma coisa, fazer um comentário de ter visitado o museu como estudante, mesmo sendo do curso de geologia, mas da Ligéia, Bárbara, Kaeli. Sempre, o que eu posso dizer é que sempre o museu deu suporte necessário quando a gente precisou atuar juntamente com o museu. Eles sempre auxiliam os alunos e dão todas as dicas, dão todo o apoio, abrem o museu mesmo fora de horário para a gente, apoiam atividades culturais também dos alunos como a música no museu que a gente realiza na semana de educação. Foi mesmo, verdade. Isso é verdade. Existem muitas oportunidades de participar também fora do ambiente da sala de aula. Então, a Bárbara falou da música no museu é uma é um evento que os alunos organizam na semana de recepção e é uma coisa fora do ambiente acadêmico, é mais um acolhimento, é mais um estar na universidade, é você sentir a vivência universitária pela primeira vez. A gente gosta muito de participar disso, porque é sempre um pessoal cheio de energia, super de bom astral e é bem bacana. Mas o museu também é para aqueles que estão no fim do semestre de saco cheio, não aguentam nada, vão lá tirar um tempo de descanso, ficar mais de boas, então o museu está aberto tanto para o ensino, para a pesquisa, para o lazer, para esfrer a cabeça, para fazer um social, para receber vocês sempre. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não tendo, então eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês, agradecer o pessoal que está no apoio do audiovisual, vamos então da sequência para a próxima apresentação e eu me despeço aqui, espero que vocês tenham gostado e que vocês prestem licenciatura, porque é um curso muito legal e a gente precisa de professores. Legal, legal. Boa sorte para todos aí, espero que vocês venham para o Ligéia, se vier para o Ligéia o museu está lá, é uma sala de vocês também, tá bom? Obrigado, valeu. Tchau, tchau.